Bem-vindo ao nosso canal do YouTube! Então você que me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu tô com um amigão aqui, João Batista. Tudo bem, João? Tudo bom, professor? Que prazer, que alegria estar aqui com você. É sempre uma honra e um prazer muito grande a gente poder passar essas informações pras pessoas, pra terem sempre um sorriso cada vez mais saudável e mais harmônico. Hoje, também, uma das modernidades da autofonotia, que antigamente, utilizava-se os anéis nos dentes molares, nos dentes posteriores. E hoje, se utiliza também tumos de colagem. Já tem quase 20 anos que eu não uso... Eita, entrevi a minha idade aqui com os anéis. O anel, as bandas que a gente chama, o famoso anel. Por quê? Porque era complicado demais. Geralmente, provocava cárie. Quando você tirava o anel, provocava... Geralmente, os dentes já ficavam com cárie. Porque a higienização é muito difícil. Entre o anel e o dente, às vezes, ficava uma fenda que juntava resto de alimento e aí era devastador. Era complicado. Hoje não. Hoje tem os tubos modernos, que hoje, com uma resistência muito grande. E aí, você consegue fazer isso aí. E elimina essa parte das bandas, dos anéis. Sem falar de que utilizava-se uma borrachinha para separar um dente do outro. Meu amigo, que aquilo era uma coisa terrível, que doía muito para afastar um dente. Você já imaginou passar 24 horas, 48 horas, afastando aquele dente ali, uma borrachinha fazendo a pressão? Era uma coisa louca. E por falar em evolução na ortodontia, a gente tem vivido dias maravilhosos. Às vezes, um caso clássico. Às vezes, de uma criança que chupou o dedo por muito tempo ou usou chupeta por muito tempo. E aí, o que acontece? Acontece, vou usar uma linguagem simples para você entender, um afundamento do céu da boca, justamente pela posição do dedo que essa criança chupou. E, com isso, acontece assim. Como se a boca fosse aqui, e aí, com o dedo aqui, ficava, ia estreitando aqui. Então, essa parte lateral, de um lado e do outro, fica mais para dentro. Então, para que você possa corrigir isso, quanto antes você consultar o dentista, melhor o resultado desse procedimento. E, antigamente, se utilizava um disjuntor de írex. Amigo, era uma força ortopédica absurda. O sofrimento do paciente era muito grande. Hoje, uma das funções benéficas do aparelho ortodôntico autoligado é conseguir, professor Alex, fazer essa expansão, conseguir fazer essa recomposição dessa arcada dentária, principalmente na superior, na maxila, de uma forma eficiente, que, muitas das vezes, fica completamente desnecessário para você utilizar um disjuntor com uma força enorme, ortopédica, como antes. Então, assim, essa é a... A ortodontia hoje está maravilhosa. Agora, é preciso ter conhecimento. Você que curtiu, curta esse vídeo, compartilhe. E você que mora em Salvador, aqui embaixo vai estar o link do consultório do Dr. João para te atender. Até mais. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.